Já pensou montar um sistema de energia solar off-grid utilizando um módulo de som automotivo? Pois vamos ver na prática o sistema do amigo Francisco de Cuiabá no Mato Grosso. Ele mandou o vídeo aqui para o grupo do canal para que a gente mostrasse o sistema de vocês e em seguida eu vou fazer um comentário sobre esse tipo de sistema. Como montar um sistema com um módulo de som automotivo? Como é que tem que ser a configuração? Quais os cuidados? E o que você precisa para ter um sistema desse funcionando redondinho e da forma correta para não danificar seu sistema nem os seus aparelhos? Então vamos conhecer agora o sistema do amigo funcionando e tenha uma curiosidade. Assistam e vão ver porque ele pagou R$ 80,00 em cada módulo de 550 watts mais ou menos. Módulos grandes que ele comprou vários, quase uma dezena, por R$ 80,00 cada unidade e está utilizando no seu sistema. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir, participar do salve com a galera e não deixe de visitar as galerias de vídeo-aulas. São playlists aqui do canal por tema, associação de placa, controlador de carga, vários temas aqui, inversores, tudo o que você precisa saber para montar um sistema. Muitas das perguntas que fazem nos comentários já está respondida com vídeo-aulas. E outras perguntas que fazem no comentário servem de base para que eu faça mais vídeo-aulas gratuitas para vocês, pois não vendemos com o sininho. E você quer participar do sorteio de estação de energia solar portátil? Essa aqui é B3A da Blueti, junto com a PV120, placa solar portátil também da Blueti. Está chegando, é agora em setembro. Tem que estar inscrito no canal, se tornar membro, por apenas R$7,99, um picolézinho por mês, você está apto a participar dos sorteios de membros do canal. E na sequência desse, vai ter um em dezembro com essa estação EB55, essa é a minha do canal, que nós vamos sortear em dezembro, e em setembro é a que a Blueti enviou para o canal, para comemorar os três aninhos do canal. É a EB3A junto com a PV120. No final, a gente fala mais um pouquinho. Vamos conhecer o sistema do Amigo e depois a aulinha para ver como é que monta. Bom dia, bom dia pessoal, estou aqui para mostrar meu sistema Off-Grid. Sistema Off-Grid montado com módulo de som automotivo. Aqui, está ligado lá em cima, são 15 placas em paralelo, em 12 volts. Aqui, o controladorzinho MPPT, trabalha legal. É o MPPT modificado daquele PWM azulzinho que existia antes. Mas ele é muito bom, pensa num controlador bom. Controladorzinho. Está aqui agora gerando lá. Agora são 8 e pouquinho da manhã. Num grupo de bateria está gerando 15.8. No outro está gerando 16.4. Olha lá, nossas baterias estão com 12.9. O módulo de som está ligado aqui. Eu coloquei mais duas ventoinhas aqui porque ele esquenta muito. Só para dar uma ajudada a refrescar. Aqui tem uma processadora de áudio. Essa processadora de áudio, ela serve para quê? Ela, lá no gerador de áudio. Eu configurei ela para ficar, gente. Deixa eu ver se dá para pegar aqui. Em 60 Hz. Aqui tem que fazer meio que uma sombra para ela poder pegar. Por causa da luz dela. Mas não deu para pegar não. Mas ela está em 60 Hz. E aí você regula o ganho de DBI. O que ela faz? Aqui entra os 12 volts. Aqui é para quem desativa ela quando chega em 12 volts ali as baterias. E aí aqui na saída, ele sai. Ele não sai 127. Isso aqui o pessoal não explica. Ele sai aqui no máximo 90. Dependendo do módulo. Os módulos maiores de 7.000 para cima. 8.000. Sai 127 aqui. Alguns saem. Alguns só. Esse aqui só sai até 89, 90. O máximo que ele saiu aqui foi 105. Então o que eu fiz? Eu regulei aqui no volume. Aqui atrás, até os volumes eu regulei. Para ficar com 65, 64. Aí ele sai 64. Chega aqui, ele vem no transformador. Arrumei um transformadorzinho aqui. Coloquei um transformador aqui normal. Aí esse transformador transforma em 127. Certo? E aí que lógico que eu tenho duas redes. Tem 127. Depois eu peguei um 220. Coloquei outro transformador. E aí sai outra rede de 220. Como é que está o consumo aqui? Olha lá. Está dando 133. Dando 100... Consumindo 185 watts. No 220 está consumindo só 8 watts aqui. Só uma lâmpadazinha que está ligada ali no 220. Bem pouquinho. E aí... O que acontece? Aqui também eu tenho as contatoras. 110 e 220. As contatorazinhas. As semicontatorazinhas. E essa semicontatora, na hora que troca lá, desliga o módulo. Chega em 12 volts, ele troca automaticamente para a minha rede. Coloquei tudo de juntor aqui. Tanto na rede que vem da rua. Quanto nos meus negócios lá dentro. Né? Das placas solar. Da que vem para a bateria. Tudo certinho. Conforme eu assisti nos vídeos aí. A gente muito bem aí. Muito obrigado, meu amigo. E aí está ligado ali, ó. Agora está lavando roupa. Está consumindo... 340 watts ali. Vou mostrar para vocês lá. Aqui meu banco de bateria. São quatro baterias estacionárias Moura. Quatro estacionárias Moura. Mostra lá em cima as minhas placas. Só um minuto. E aqui são as placas, ó. São 15 placas. Lembrando de 550. Lembrando que todas elas são placas que estão quebradas. O vidro, ó. Eu paguei R$80,00 em cada placa. Então eu economizei bastante aqui, ó. Esse sistema aqui, na verdade, ele está montado para um sistema que eu vou montar de alta voltagem. Eu vou colocar um módulo de alta voltagem quando estiver pronto no outro sistema. Aí, ó. São 15 placas. Aqui, como eu tenho a laje livre, eu só coloquei em cima da laje mesmo. 15 placas. Todas quebradas. Não tem nenhuma que está boa aqui. Todas elas estão quebradas. Paguei R$80,00 a média. Ô, compadre. E aí? Está no 12 aqui, meu compadre. Solzão está apindo. Agora está cedo ainda. É 9, 8 para 9 horas da manhã. Aí, ó. Aí. E aqui dentro está funcionando. Está funcionando. Televisão. As lâmpadas. As crianças estão dormindo ali no ventilador. Funciona aqui. Quando eu vou usar, funciona o forno também. Eu consigo assar as coisas aqui no forno. Aqui o fogão também. O cooktop. Cooktop também. Tudo na energia solar. Geladeira. Cooktop de indução, né? Geladeira. Tudo no off-grid. Está no off-grid agora lá. As crianças estão dormindo aqui no ventilador. Eu uso também ar-condicionado aqui. Tem um inverter. Então, um inverter também. O consumo dele é pouco. Tem um inverter ali também. E aí, pelas dicas aí. Tamo junto, meu amigo. Valeu. Vamos agora aprender como montar um sistema off-grid utilizando o módulo de som automotivo. Bem rápido, bem simples. E em seguida a gente faz alguns comentários sobre o sistema do amigo Francisco lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Vamos lá. A base do sistema seria o módulo, produtor de som, o amplificador, utilizado aí para som automotivo, que substituiria o inversor de frequência porque, na prática, ele funciona quase igual ao inversor. Só que com mais filtros, melhorado e que pode trabalhar com várias frequências. Enquanto o inversor é programado para trabalhar ali com 50 ou 60 Hz, a frequência da onda de saída, o amplificador de áudio, ele trabalha ali de 15 a 20 mil Hz, para pegar toda a faixa audível aí que a gente consegue escutar. Mas na montagem, o que é que a gente tem? O sistema de captação praticamente o mesmo, placas solares ligadas em um controlador de carga, MPPT ou PWM, que vai carregar um banco de baterias e esse banco de baterias vai alimentar esse inversor. Essa parte aqui é igual ao sistema off-grid comum. O que é que pode mudar aqui? Aqui é alguns módulos que trabalham com 12 volts, alguns com 24 e tem módulos high volt que tem entrada 120 volts mais ou menos. E aí dá para você trabalhar com um banco de baterias em alta voltagem e com altíssima eficiência. Quanto maior a tensão de entrada, mais eficiente o sistema. E o amigo no sistema dele também pretende migrar para um sistema high volt, ou seja, na entrada já com a tensão mais alta. Mas nesse momento ele está usando um sistema 12 volts. E aí, quais as diferenças aí e o que é que a gente precisa? No amplificador de áudio, para quem não sabe, aquele módulo de som, tem a entrada que você liga as baterias, 12 volts, os fios mais grossos. E tem aqui a entrada LR, onde vai entrar o canal de áudio. E o áudio, vocês sabem, pode variar. Frequências baixas, graves, o som mais agudo, a frequência mais elevada lá na casa dos kilohertz. Mas nesse caso a gente tira o áudio, o áudio que vem aí do player, do tocador, DVD, etc e tal. E a gente vai entrar com um sinal de 60 hertz onda senoidal. Onde é que a gente obtém esse sinal? O amigo utilizou um processador de áudio que eles utilizam também no som automotivo. Aquele processador de áudio dele, por exemplo, ele vem com a função de processador, onde você mexe nas equalizações, e também tem a função de gerador. Ele tem um gerador de sinal embutido, onde você ativa e manda ele enviar para a saída de áudio 60 hertz onda senoidal pura. Você pode nesse processador mudar 1 kilohertz, 2, 3, depende do processador. Só que você precisa de um processador necessariamente para fazer um sistema off-grid? Não, porque ele é mais caro. Ele tem inúmeras funções que no off-grid você não vai precisar. Você só vai utilizar uma funçãozinha dele, que é o gerador de sinais. E pode ser substituído facilmente por um gerador de sinal que é feito só para isso aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, com exemplo esse aqui. Eu vou deixar até um linkzinho na descrição do vídeo. Isso é um gerador de sinal que a gente alimenta aqui com 5, 12 volts, depende da versão. E aqui vai ter uma saída, onde a gente vai ligar aqui essa saída na entrada de áudio do módulo. Vai ajustar nesse geradorzinho, você pode criar ondas quadrada, triangular, senoidal pura. Aí nesse caso a gente vai escolher aqui 60 hertz, onda senoidal pura, dá ok. E ele vai enviar esse sinalzinho, 60 hertz, uma ondinha de 60 hertz. E a gente vai ligar essa saída aqui na entrada de áudio. E ele tem o ajuste aí de intensidade, o nível, o pico dessa onda, que é onde a gente vai falar já já no ajuste desse módulo. Mas você pode substituir o processador de áudio, que é mais complexo, com inúmeras funções e que tem a função de gerador de sinal dentro dele, por apenas um gerador de sinais comum, baratinho, feito só para isso. Pronto. Tirando a parte aqui do gerador, o que é que o amigo fez? Pegou o processador dele, ligou o gerador, ajustou para 60 hertz e botou num ajuste de intensidade. É como se fosse o volume do áudio. Quanto mais você aumenta o volume aqui, maior a tensão aqui. Por quê? Essa onda está entrando pequenininha, 60 hertz, e o amplificador ele vai aumentar. Ele aumentou o volume, ele aumentou ali a amplitude da onda, a intensidade. E aí você aumentou consequentemente a tensão de saída. Só que, como bem lembrado por ele, modos pequenos aí de até 3.000 watts, ele tem uma limitação. Quando você ajusta na entrada de volume máximo aqui, sem distorção, sem distorcer, a gente vai falar já sobre isso, ele chega no máximo aí em 60 e poucos volts. Se você forçar mais o volume aqui e a onda distorcer, aumentar a tensão distorcendo a onda, você vai danificar os aparelhos, vai ficar uma onda que não é senoide, vai se transformar numa onda triangular, por exemplo. E aí já vai fazer mal para os seus equipamentos. E aí por isso que a gente vai precisar de outro aparelhinho para verificar o formato de onda aqui na saída, nesse caso aqui. Então, ajustou o máximo permitido até chegar aqui no máximo, sem distorcer a onda, a gente vai conseguir uma tensão. No de 3.000 watts até 60 e poucos volts. No de 8.000 watts, a gente consegue facilmente chegar, modular aqui, 127 volts. Ajustou o ajuste de volume aqui do áudio na entrada, 60 hertz, onda senoidal. Ele vai mandar no de 8.000 watts uma tensão de 127, saindo ainda a onda redondinha, perfeita. A gente aumenta o máximo que puder, ou até chegar em 127, ou até começar a distorcer a onda. Começou a distorcer, você volta e deixa na tensão que ela está redondinha. Pronto, o sistema está pronto. Você obteve aqui na saída 127 volts, utilizando um módulo automotivo, que é um inversor, DC para AC, nesse caso, porque está modulando a onda alternada e senoidal, com uma grande potência, que é a potência de saída do módulo até 8.000 watts. Tudo isso tem um custo. E aí, para calibrar esse sistema, o que é importante você ter? Um osciloscópio. Só que você não precisa gastar em osciloscópio. O que é um osciloscópio? Você vai botar aqui na saída e vai verificar o formato de onda. Hoje você tem osciloscópio de baixa frequência, até 1 kHz, de menos de 100 reais. Ou o osciloscópio é uma função no multímetro digital, com função osciloscópio até 1 kHz. É bem comum hoje você achar esse tipo de aparelho. Vou tentar também deixar aí alguns baratinhos aí na descrição do vídeo. E aí você vai colocar aqui e ajustar até chegar na tensão máxima do amplificador, que você conseguir com a onda redondinha, senoidal pura. Se distorcer, você volta. Está ajustado o seu sistema. E aí, a parte de automação é como se fosse um off-grid comum, fazendo automação como se fosse a saída de um inversor de frequência comum off-grid. Outro detalhe que a gente vai falar aqui é que nos amplificadores de áudio, você tem algumas opções. de um, dois canais de saída, o ideal é que você utilize aí os módulos de um canal ou de dois canais que pode ser feito o bridge. Você pode interligar esses canais. Por quê? Porque se você tiver um módulo com uma saída só, nessa saída aqui você já vai obter 127. Se você tiver esse módulo com essa potência em quatro saídas, ele vai dividir a tensão um pouquinho em cada saída. E não é todos os módulos que podem interligar essa saída. Então, você tem que ver o módulo que possui a função bridge. Por exemplo, o módulo de dois canais, que era para ligar um canal no alto-falante, outro canal no alto-falante. Ao invés de você usar assim, você vai usar ele em bridge, em ponte. Aqui, você vai utilizar um terminal e o outro do outro canal e ele vai estar interligado internamente. Vai reconhecer como se você estivesse utilizando os dois em série e aí vai obter a tensão total do amplificador aqui na saída. Então, tem essa observação. Se for um canal só, vai obter a tensão no meu só canal. Se for dois, para obter a tensão, ele vai ter que trabalhar em bridge, em ponte, ligado aqui. Vai trabalhar os canais em série. E aí, no manual, vai ensinar como fazer essa ligação. E fez isso, você obtém a tensão final aí do amplificador, do, nesse caso, usado como inversor, na saída bridge do seu amplificador. Eu vou trazer um vídeo montando esse sistema. Já era para me ter trazido há um tempo. Mas, o vídeo do amigo veio a calhar e eu consegui explicar para vocês como funciona um sistema de energia solar off-grid utilizando um modo de som automotivo e os cuidados que você deve ter e as ferramentas que você vai precisar. Porque também utilizar ele, sem estar calibradinho, sem estar conferindo a onda. Se a onda estiver saindo aqui triangular ou distorcida, você, além de poder queimar o módulo, você pode também danificar seus aparelhos. Então, é importante fazer da forma correta. Sobre o sistema do amigo, não tem muito a falar. Os controladores de carga que ele utilizou, vocês sabem aqui, eu já mostrei para você, ele é um falso MPPT. Ele é um PWM bem robusto. Ele é vendido como MPPT e lá no manual dele, diz ali, é um PWM melhorado. Mas, é um PWM de altíssima corrente. Como o amigo está utilizando as placas em paralelo, nos controladores fazendo a associação de placas em paralelo, ligando em um, associa mais uma ou duas placas, ligando em outra, associa em paralelo em outra. Ele vai passar ali uma boa quantidade de corrente, até porque uma placa dessa chega em média 16 amperes, 13 amperes, então duas já partem para mais de 20 amperes e é o que ele está mandando ali para o controlador. Então, ele consegue aproveitar aí uma boa produção dessas placas que ele não gastou muito, pagou 80 reais numa plaquinha dessa. Aí você diz, vale a pena? Veja, pessoal. A placa trincada, ela produz quase a mesma coisa que uma placa normal. Qual vai ser o problema? Vai ser a duração dessa placa. Depois de um tempo, ela vai infiltrando umidade através dessas rachaduras e vai diminuindo aí o desempenho. O material vai sendo danificado, vai molhando, vai infiltrando, umedecendo, malfando, estragando os contatos e ela parando de funcionar e dando alguns problemas. Então, inicialmente, vai funcionar muito bem por um tempinho. Depois que pegar muita água, muita chuva, sujeira, ela vai diminuindo drasticamente o seu desempenho. É normal acontecer isso, mas até acontecer, dá para utilizar bastante. Chegou, 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 meu povo. A dancinha é mais demorada que o amigo reclamou. A dancinha estava muito rápida, agora é mais demorada em homenagem aos amigos aí que pediram mais um pouquinho. Vamos lá. Salve da galera. Vocês primeiro que pediram o salve no vídeo anterior. Vai ser agora. Mas vamos explicar para quem está chegando agora e não sabe. Participar do sorteio das estações de energia solar portátil agora em setembro da Blue ETI EB3A com a placa TV120. Inscrito no canal, se tornou membro, R$7,99. Vai participar desse sorteio de números enquanto for membro. Vai ter um em dezembro. Vai lá, se tornou membro, consegue acessar uma aba chamada assinatura. Vai lá e tem post do sorteio. Todo mundo comentando. Você escolhe um número de 000 a 999. Abre os comentários e tenta ver mais ou menos o que escolher. Tente não escolher uma repetida. Se por um acaso escolher um que alguém já escolheu, a gente remaneja para o próximo número mais próximo disponível depois de estar todo mundo. Com isso, você está participando aí do sorteio. E antes, a gente vai publicar a lista final para vocês conferirem, etc e tal. E dá tudo belezinha. E depois vai ter sorteio também em seguida depois de setembro ou em dezembro com outra estação que é a minha. Essa aqui que eu vou enviar para o vencedor. Essa é a B55. E a Blue ETI vai enviar a B3A mais a PV120. Uma informaçãozinha. já começou aí a novo sistema de taxação abaixo de 50 dólares. Antes de começar eu fiz um teste. Comprei dois aparelhinhos que foi um testador que eu vou apresentar aqui em um osciloscópio até com valorzinho elevado. E de propósito eu escolhi uns que não estavam no Remessa Conforme. Como é que você sabe como está e como não está? Você clicou no produto, botou comprar. Na tela do pagamento apareceu os impostos a pagar que está dentro do Remessa Conforme. Você já paga dentro do site. Você clicou no produto, apareceu só o valor da compra sem taxa nenhuma. Ali está por fora. ali vai pelo canal vermelho chamado e você vai arriscar o valor da tributação. E nesse meu caso as compras foram em torno a um foi um aparelho caro um osciloscópio em torno de uns 900. O outro com um testador de resistência interna em torno de uns 300. E se fosse pelo Remessa ia dobrar o valor e por fora foi taxado em 220 reais. Então fica essa observação aí que algumas coisas hoje é melhor vir pelo canal vermelho. Escolher o canal vermelho pelo menos nessas compras está ok. Sobre bateria Lifetel 4 nunca foi dentro do Remessa. Sempre foi por fora. Bateria nunca se pagou nenhum imposto diretamente no site. Você compra e aí quando não é estoque no Brasil quando é qualquer produto estoque no Brasil a taxa já é paga ali no valor já está tudo certo. Aquele valor que o vendedor colocou estoque no Brasil ele já reconhece que ele está pagando tudo e já envia o produto já está no Brasil ele só envia diretamente para o seu endereço você não paga mais nada no AliExpress. Se tiver algum problema você vai no AliExpress abre a reclamação e pronto. O site protege sua compra. Os links que a gente compartilha aqui não é de loja nem do canal o canal não tem loja o canal não vende produto são os vendedores que a gente compra que dá certo e que vocês conhecem que a gente bota aqui para vocês observarem e como são maioridade querendo comprar à vontade e muitas vezes mandam um cupom de desconto que a gente disponibiliza aí para vocês os links do melhor preço aí para o canal. Bom, essa era uma observação que eu queria fazer para vocês aqui trazer para vocês que foi uma experiência legal desse canal vermelho e diante dessa taxação aí é uma boa opção. Primeiro as melhores estoque no Brasil todos os produtos que a gente coloca no estoque do Brasil aqui não tem nada disso é o valor que paga chega em casa belezinha se não chegar abre a reclamação recebe o dinheiro de volta e os que não foi estoque no Brasil agora eu vou procurar esses do canal vermelho porque foi bem mais interessante para mim. Depois eu trago mais informações vamos lá salve nosso amigo Ronaldo Couto Curitiba no Pará Mário Linhajar na região de Santa Macaé no Rio de Janeiro Luiz Henrique Viamão no Rio Grande do Sul é nosso amigo Ângelo do Rio Grande do Sul ou do Rio de Janeiro morando em Belém do Pará nosso amigo Sérgio Ferreira Tribobo São Gonçalo no Rio de Janeiro nosso amigo Franco Winkler Alvorada no Rio Grande do Sul esse dia está corrido quase não consegui fazer vídeo ainda vou precisar fazer outras viagens e outros procedimentos métricos então me desculpa aí a ausência e a diminuição do vídeo dos comentários porque tem hora que a gente tem que parar e resolver as coisas da vida e se cuidar porque senão a gente morre e fica tudo aí valeu